Boa tarde, está no ar o seu Diário Automativo. A União Europeia apoia jovens no mercado de trabalho. Boa tarde, desenterro passado para turistas e gerações vitoras. Destaques para acompanhar aqui no seu Diário Automativo. Esteja realizado. A União Europeia apoia os jovens para entrar no mercado de trabalho. Acompanhe. 2022 é o ano europeu da juventude. Os jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 29 anos constituem um sexto da população da Europa, mas têm dificuldades quando se trata de conseguir um emprego. Embora o desemprego esteja diminuído nesta faixa etária, os jovens ainda têm o dobro das probabilidades de estarem desempregados em comparação com a restante população em idade ativa. Um em cada oito não trabalha, não estuda, nem segue uma formação. Estes jovens são conhecidos como NITS. Para ajudar a ultrapassar a clivagem e a levar os jovens a trabalhar, a garantia para a juventude da União Europeia assegura que todos os jovens que se inscrevem com menos de 30 anos receberão uma oferta de emprego, aprendizagem e educação com formação no prazo de quatro meses. Desde a sua adoção, em 2013, mais de 3 milhões de jovens tiveram uma oferta todos os anos, o que significa que até hoje 36 milhões de pessoas foram... O atalho desenterra o passado para turistas e gerações vendedoras. Acompanhe. Olá, seja bem-vindo a Qatar 365, o programa que lhe oferece um olhar único sobre Doha e arredores. Neste episódio, desfrutamos do sol e do vento para desenterrar alguns dos locais históricos mais intrigantes do Qatar, dos antigos fortes aos palácios reconstruídos. A seguir, quatro casas históricas oferecem uma extraordinária lição de história. Vamos escavar o passado no Palácio Velho do Qatar e fazemos uma viagem ao local considerado o património mundial da Unesco, Al-Zubara. À nossa volta, temos quatro casas históricas, parte dos museus no Xerab. As exposições mostram as bases para a transformação do Qatar de hoje. Xerazade Gafur faz-nos uma visita guiada para sabermos mais. Quatro museus. Todos com histórias muito específicas para contar. Datados do início do século XX, fazem parte da reconversão do centro de Doha. Como aqui na casa Binj Elmoud, um dos espaços para explorar a história social do Qatar. Parte da missão da casa Binj Elmoud é honrar a contribuição do povo escravo. As contribuições culturais e económicas para o Estado do Qatar para contar a história que muitas vezes não é contada nesta parte do mundo. As salas e os corretores ajudam a explicar a história ao longo das civilizações. À medida que passámos por este museu, adquirimos uma compreensão mais profunda do passado, provando que é importante tanto para os turistas como para os locais reconhecerem a história. Aos visitantes é dada a oportunidade de divulgar a mensagem em todo o mundo. O desafio era explorar e mostrar uma história que é muitas vezes uma tradição oral, tendo tecnologia ao lado dos habituais painéis didáticos que existem. Jogo que dá uma experiência mais rica. Quem aqui vem pode também visitar a casa do filho do fundador do Qatar moderno, no bairro de Macherab. Não há dúvida de que o período de fundação é o mais importante da história do Qatar. O Sheikh Jassim foi capaz de unir as tribos do Qatar para criar a unidade nacional. O Sheikh Jassim bin Muhammad bin Tani foi capaz de estabelecer laços entre os partidos internacionais presentes na altura, no Golfo, na Grã-Bretanha e no Império Otomano. Ao visitarmos a casa Raduani, vemos como viviam os Qataris tradicionais e o local de uma das primeiras escavações arqueológicas da cidade. As escavações deram pistas para a vida cotidiana dessa era. Foi bom, mantém-se atualizado e informado aqui no seu diário informativo. E não se esqueçam de conectar-se à nossa tradição. Juntem-me aqui, atualizando a mão. Até amanhã, gostaria de não. Juntem-me aqui, atualizando a mão. 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 Obrigado.